Rapariga Eu vou jogar o seu jogo hoje Só estou jogando isso aqui pra dar Uma aquecida Nem lembro o que que aperta pra fazer o bagulho Opa, ovo Ovo pessoas, ovo pessoas Caralho, e esse mapa novo aqui, véi? Ah, respeita a minha história No Dead by Daylight, eu zerro ela Tá me tirando Minha mão, ruim essa cena jogadora Ih, perdi a vagabunda Perdi nada, achei você, safada Então já que tá bom o áudio Vamos postar no canal, hein? E aí E aí E aí Oi, Józef Quase, hein? Não consigo quebrar ali Não consigo quebrar ali Não consigo quebrar ali Não, 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 não E aí Eu tô escutando a desgraçada Não sabia que dava pra vir aqui pra fora Peguei Vai lá pro porão, véi Que azar, vem Puta merda Aê, deusica Quantas paradas dessas eu posso fazer? Eu esqueci Ah, tá, já achei E aí, Hubert Como que você tá, meu lindão? Tô de boas? Quem é vivo sempre aparece Pô, apareci ontem já, hein, papai Fiz livezinha ontem já, mano Se Deus quiser, semana que vem a gente... Semana que vem, ó Se Deus quiser, a gente volta a fazer live Ai, carai Ai, te fudei, rapariga Pela Pela Aê, amаете? Pela Aê, amаете? Porra, amiga Você jogou só o que você sabe, velho Nem mais nem menos Só o que você sabe, parabéns Pelo amor de Deus Rui demais, mano Caraca, velho Você fogou até pensar no final, meu tempo Você vai de base A outra já ficou de base Caralho, cadê a mina que tava no chão aqui, velho Mano Pra onde que foi essa mina, velho Ah, você tá aqui Caralho, como é que ela veio parar aqui, mano? Caralho Caralho, nem entendi, mano Caralho, esse mapa é muito grande, velho Nunca vi esse mapa na minha vida Qual a chance de eu achar aquela outra mina, velho Eu tinha que achar a trap antes dela, mano Mas eu acho que eu não vou conseguir achar, não Achei ela Ai, calma, ela joga muito Ai, ai Joga muito, filha Parabéns Pior que tava do meu lado, mano Caralho, que merda, hein Caralho, que merda, hein, meu irmão Porra, saudade que eu tava de uma livezinha, mano Fazer uma livezinha de vez em quando É bom A pressão de fazer live não é tão da hora, mano Mas fazer uma livezinha de vez em quando é da hora Deixa eu ver outro que eu vou fazer Vai, Cinti Escolhe um aí Qual que você quer que eu jogue Puta, você podia me dar isso daqui de presente, hein, Cinti O que você acha? Faz a boa aí pra nós Nossa, eu tenho tanto bagulho que eu nem sei Mas aqui eu nem lembro desse, na real Não, mentira, lembrei dele Esse daqui que eu não lembro, mano Não lembro de ter comprado esse cara, véi Do Stranger Things eu comprei Eu lembro dele Os outros eu lembro tudo Live dois dias seguidos pra me iludir Ah, piratão, o que é isso? O palhaço O palhaço que é Que é igual você, né É sua cara É sua cara mesmo Porra, de Cid, caralho Médico de choque Pronto Como tá a vilã no Clash Ah, cara Parei de jogar Clash of Clans, mano Joguei mais Tô jogando Tava jogando É, eu jogo ainda Bastante Clash Royale Mas Clash of Clans eu não jogo tanto Eu até falei pros moleques E Ontem quando eu fiz live Se eles animavam fazer Voltar pro clã Tá ligado? Pra gente jogar Clash of Clans Tudo junto Se eu conseguisse fechar As dez cabeças No Clash of Clans Caralho Preciso cortar meu cabelo, mano Puta que merio Olha isso aqui Tá muito grande, mano Isso aqui tá grande demais Cadê? Vou adicionar Até lá Nossa, olha isso aqui Mano, tá muito grande, velho Caraca Olha isso aqui, mano Eu acho Caraca, velho Tá grande demais Tá maluco Nossa, mas eu sou gato pra caralho, hein Nossa Vai, ó Só com essa barbinha marota Nossa, gato pra caralho Eu me pegava Fala aí Nisso Quanto tá o Quanto tá o jogo do Palmeiras Tá ó Zera quando eu parei de assistir Caralho Substituto de Messi no Barcelona Guero se aposenta Após problema no coração Que isso, doido Ih, amanhã vai lançar Harry Potter no cinema, né, velho Tô na mesma situação Mas a barba tá feita É, a minha barbinha também tá feita É, a minha barba tá feita Caralho Caralho, esse bichão não tá a mesma coisa não, mano Por que que a rapaziada não tá gritando mais? Cadê o Mikano nessas horas pra me ajudar, velho? Assim que é bom, mano Deixa eu torcer pro Flamengo Porque daí não é ganho o bagulho Caralho, ela tava ali Filha da puta Uma semaninha, velho Pro jogão, velho Jogão do ano Tô querendo ir num barzinho, velho Sentir com meu pai Toma madeirada, nega Ele não vai lá salvar, não Vai Achei que ia Tiraram o alemão dali, velho Pô, o médicozão tá mó paia, velho Salvou a mina, ficou parada Nossa, vai dar tempo de rastrear, vai nada Vai sim Achei, tô neném Puta Achei, eu senti sem querer, velho Nossa, tem nega que só se fode na vida, velho Ai, ai Primeira interação do espectador Você esqueceu sua conta, né, Amanda? Puta merda Você é foda, velho Já te falei Tem o tamanho dessa cabeça que você tem Mas não consegue decorar um bagulhinho aí É triste Escutei alguém dando uma chorada aqui Não, 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 não Toma na cara Esse aqui eu já peguei, nem lembro, mano Caralho, fizeram o primeiro gerador agora, velho Meu amigo Mamãe, não, 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 não. Ah! Só quero deixar o neve louco, velho Mas esse poder aqui tá muito ruim, velho Não era assim não, mano Nossa senhora, essa mina aqui é muito ruim Meu Deus Cintia, é você que tá jogando aqui? Pelo amor de Deus, é muito ruim, mano Certeza que é a Cintia jogando aqui, velho Fala algo aí, como assim falar algo aí? Não tô falando não, velho, ela Ah, esse personagem não é tão mais forte assim, mano Antigamente ele era mais forte Só era pra ouvir o som aqui Como assim, velho? Pô, acabei de colocar a mina, você foi e tirou, velho Mais um aqui Caralho, mano, os caras nesse jogo tão muito ruim, velho Que isso, mano Tá maluco? Os caras não conseguem andar, correr, olhando pro outro lado, velho Tipo, pô, se o cara olhasse Se o cara estivesse correndo, olhando pra mim Ele ia ver que eu não tava lá em cima Coelho tava lá embaixo, velho Só tava esperando ele pular Se fodeu Eu, hein Cadê meu sabiamandinha? Vai, faz a boa, hein Amanda Barros F O que é F, mano? Você não tem F no nome? É, mais uma vez matamos três, faltou um Devotei dousar Certo! Estar Falo Certo! Cuatro, Vamos lá. Só coloquei que estava disponível. Não vou falar aqui nada para não explanar. Cadê essa mina, velho desgraça? Cadê essa mina? Cadê essa mina? Cadê essa mina? Ela achou, né? Mereceu, mereceu. Palmas. Mereceu, mereceu. Jogou bem? Não, mas mereceu. Humbert, você sabe que o pai não faz live para ser meia boca, tá ligado? Quando a gente faz o bagulho, a gente faz para ser bem feita. Se não for para fazer bem feita, a gente nem faz.